final de ano é tão bom né? final de ano é bom porque tem natal, natal é coisa que poxa, natal do rica é bom porque? porque a maior dificuldade do rica é colocar a estrela lá em cima da árvore de natal de 2 metros e meio de altura aí o que é que o pai faz? pega o filho no braço porque é lindo o menino colocando a estrela em cima o pai chama o filho, se ajoelha perto dele e fala assim, Jared pega a estrela Jared, coloca lá em cima aí o pai pega o Jared e estende ele pra árvore aí o Jared pega a estrela e coloca lá no topo da árvore meu Deus, é uma cena tão linda parece um comercial da coca cola o pobre, o pau pra montar a árvore, ele vem com uma caixa de sapato desse tamanho quando leva a caixa de sapato, aquele cheiro de naftalina que sobe essas coisas quem guarda é vó e vó gosta de sair espalhando umas pedinhas de naftalina pra poder a casa ficar com cheiro de naftalina pra não feder as coisas, vó bota naftalina no guarda roupa dela se você parar pra prestar atenção, toda vó tem um cheiro de naftalina de dentro dessa caixa de sapato ele tira um negócio embolado ele vai desentortando, entucindo incrivelmente esse negócio que ele tá tossindo era uma árvore de natal o cara consegue guardar uma árvore de natal dentro de uma caixa de sapato toda embolada dentro dessa mesma caixa de sapato ele tira um rolo de 585 metros de pisca pisca não tem no mundo quem desenrola e do jeito que tá embolado ali mesmo ele já vai procurando só que ele quer saber onde tá a tomada só achou a tomada ele pega, enfia um negócio aqui da energia onde deve estar? ele liga acende quatro pisca pisca olha essa merda tudo queimado como é que não queima animal? tu guardou o negócio tudo dentro da caixa de sapato? aí vai tirar os pisca pisca um por um pra ir testando qual é o que tá... meu irmão o rico quando ele pega pisca pisca ele faz o que? ele decora a parede o que é que ele escreve? Feliz Natal? não, Merry Christmas porque ele é chique, não é Feliz Natal? é Merry Christmas ele sabe inglês porque ele fez o CCAA o pobre ele pega o pisca pisca e ele faz o que? ele dá duas voltas assim na árvore de natal que é o que deu de pisca pisca pra fazer foi o que deu pra aproveitar dos 580 metros que ele amassou dentro da caixa de sapato ou no final do ano aqui não importa se é rico ou se é pobre todo mundo se junta pelo mesmo propósito e se você gostou desse vídeo está aqui no Youtube clique em curtir ou pelo computador ou pelo celular você vai clicar no joinha tá? pra dar aquela moral pra gente